Olá, galerinha! Eu sou a Lohane Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trago um vídeo que vocês me pediram muito, que é Rico vs Pobre na Piscina. Então já dê seu gostei. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal também. E as minhas redes sociais vão estar aparecendo bem aqui embaixo. Eu vou postar uma foto desse vídeo pra vocês comentarem lá no meu Instagram e no meu Facebook. E quem estiver comentando, eu vou curtir o comentário. Então, bora ver o vídeo! Hoje é domingo e eu já tomei meu café. Agora eu vou me arrumar pra ir pra piscina. Ontem eu fui no shopping e comprei a coleção nova desse maiô que veio com um conjuntinho que eu achei muito lindo. Agora só o meu óculos, o meu chapéu e tô pronta! Hashtag piscina! Caramba, ainda bem que eu botei meu telefone pra despertar, senão eu ia perder a hora. Minha amiga me chamou pra ir lá no clube que ela trabalha e hoje eu vou me divertir muito. Vou lavar esse meu olho, tirar essa de remela aqui, que eu não preciso nem tomar banho, que eu já tomei antes, né, ontem. Agora eu tenho que achar meu biquíni, velho. Faz muito tempo que eu não pego um biquíni pra ir numa praia, num clube. Agora vamos ver se eu acho aqui, né? Caraca! Ah, finalmente achei! Agora eu vou botar isso aqui no meu corpo e vazar, porque eu tenho que pegar dois ônibus! Nossa, hoje o dia tá maravilhoso e eu não vejo a hora de ir pra piscina. Hoje eu vou levar meu óculos, meu protetor solar pra mim não me queimar, meu celular, a capinha prova d'água pra ele, e um pouquinho de dinheiro, né? Agora sim eu tô pronta. Hoje é domingo e eu tô muito animada, porque a Creuza me ligou, porque, né, eu tô com cresta, ela ligou a cobrar, mas eu consegui atender, né, porque agora a gente tá ficando rico. E aí ela arrumou umas cortesias pra mim lá no clube, que ela trabalha de faxineira. E aí ela falou assim, arruma as coisas pra tu vir. Aí eu tô arrumando aqui, né? Eu peguei o meu pit stop, eu peguei o meu pit stop, o mercórdia da Mabel, né, o mendoim, que eu gosto muito, e o bronzeador pra mim ficar morena, né? Porque que adianta eu chegar aqui em casa de novo e tá branca desse jeito, não vai adiantar nada. E eu também peguei essa canga aqui, que é da minha mãe, que eu peguei escondido porque eu não tenho canga bonita. E aí eu vou botar tudo dentro dessa sacola aqui, porque eu ainda tenho que pegar dois ônibus. Então, ó... Partiu, clube! Tchau, tchau, tchau! Vou me protegendo só um pouquinho, porque eu não posso me queimar muito. Esse meu protetor veio lá de Paris, ele é maravilhoso, que a Creuza tem um cheirinho de perfume. Nossa, mas que sacrifício pra chegar aqui! A Creuza me deu esse papelzinho aqui, mas não tô vendo ela em lugar nenhum. Tomara que isso aqui valha a pena, né? Eu vou ter que ligar pra Creuza pra saber o que eu vou fazer, porque eu tô me sentindo muito estranha nesse lugar chique aqui. Fala aí, Creuza! E aí, o que que eu faço agora, mulher? É só entrar e entregar o papelzinho? Tá bom então, mas cadê tu? Tá bom, vou te esperar lá dentro então, tá? Tchau! É pra você que entrega esse papelzinho aqui? É sim. Tá, obrigada, hein? Já posso entrar na piscina, pular? Pode, mas antes de entrar na piscina tem que passar pelo chuveirão, tá? Tá bom, obrigada, viu? Eu, hein? Esses riquinhos olhando pra mim de rabo de olho, tô nem aí pra eles, ó. Será que eu posso sentar nessa cadeira aqui, véi? Ah, sei lá, eu vou pegar aqui a canga, né? Que eu peguei da minha mãe. Eu, hein? Eles nem trazem canga, nossa, um bando de rico barato. Nossa, eu que sou rica de verdade. Aqui, ó, ó. Ah, moleque, agora é só esperar a creusa. Esse sol tá maravilhoso e a minha dermatologista falou que um solzinho dessa hora faz bem pra pele. Vou passar só mais um pouquinho de proteção nas mãos. Agora eu vou pegar um pouquinho de sol, porque eu tô vendo esse polvo bechado. E aí, ó, 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 ó. Agora eu vou pegar um pouquinho de sol, porque eu tô vendo esse polvo besta aí, ó. Que vem no club e fala assim, eu não posso tomar sol. Pra que que eu vou vir na piscina se eu não posso tomar sol? Eu, hein? Eu vou me torrar aqui mesmo, polvo besta. Eu peguei aqui, ó, na loja da tia Lala. Eu comprei esse bronzeador aqui, o do falsificado, mas, né, vai embronzear assim. Botar assim bastante na cara. Assim. Aqui, ó. Agora é só deitar e esperar aturrar. Eu, hein, polvo besta, hein, olhando. Dois horas depois. Caraca, eu acabei dormindo, tô toda ardendo. Deixa eu ver como é que eu tô aqui no meu celular. Caraca, véi! Será que tem médico aqui? Ai! Ai, já sei o que eu vou fazer. Ai, tá ardendo. Então vê que eu achei esse chuveirão aqui. Ai, ai, que, que, que... Meu Deus, cabe a cruza. Ai, não vai dar, vou ter que ir no médico. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, sua água de coco já chegou. Aquela moça metida lá da portaria falou assim, ó... Pode entrar, mas passa no chuveirão. O chuveirão não tem em casa que eu quero entrar na piscina. Eu que decido mesmo, véi. E eu vou entrar do jeito que eu quiser. Vou dar um pulo aí na piscina que ela não vai nem perceber. Se ela perguntar, eu vou estar morrendo. Eu vou falar, passei pelo chuveirão. Se quiser, vem buscar. Nossa, véi. Isso aqui é muito fundo. Eu quase que morri aqui. Mas pelo menos se eu morrer, eu morro chique, né? Ih, será que aquela boia ali é do curube? Todo mundo pode usar. Quer saber? Tô nele. Eu vou ela usar mesmo. Cadê a Creuza que não aparece? A gente ia zoar muito aqui de tirar várias fotos do Thumbere, mano. Ei. Oi, senhora. Pode me devolver a boia que é do meu filho? Mas é que eu achei que era do clube, né? Porque eu não tava ninguém usando. Não, é do meu filho e ele vai usar agora. Ah, tá bom. Não queria mesmo não. Aí, ó. Tá bom. Toma isso, a boia. Deixa eu ver com a sensação. Acho que eu bebi quase a piscina toda. Vou até beber um pouquinho desse goravita aqui que eu trouxe de casa pra tirar esse gorro de croro de piscina, né? Se a Creuza tivesse aqui, ela ia gostar. Que ela ama isso aqui. Nossa, como é bom ser chique. Já tô até me acostumando. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já deixem o gostei e se inscrevam aqui no canal. E também comentem aqui embaixo como estão sendo as suas férias. Porque a minha acaba amanhã. Então, até o próximo vídeo e... Beijos! Beijos!